O programa de hoje com uma especialista que vai te ajudar a entender tudo sobre a relação do nosso coração. Ah, coração mesmo, o órgão, o coração e o coronavírus, mas também tem o coração emoção aí. Presta atenção, viu gente? Principalmente para você que já teve um infarto, pois estente, aquela coisa. Eu recebo agora a doutora Fernanda Mangione, que é cardiologista intervencionista da SBHCI, que é a Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista. Atua nos hospitais Beneficência Portuguesa e Oswaldo Cruz. Agora é Beneficência, agora é BP, né? BP. Achei muito esquisito, mas tudo bem. BP. E tem a especialização em pesquisa clínica pela Universidade de Harvard. Eu não falei? A gente não traz qualquer um aqui. O negócio é chique demais aqui, ó. Né, tá bom? Ou seja, ela é experte em coração, no coração. Aí, ó. Doutora Fernanda, não tem um casguete. A gente não pode abraçar, não abraça assim, ó. O abraço é uma coisa interessante, né? Que diz que o abraço é quando a gente coloca o nosso coração junto do outro coração. É pra isso, né? A gente encosta um coração no outro coração, por isso que a gente abraça. Mas agora a gente não pode abraçar. Doutora, por favor, sente-se. Obrigada. Fernanda, o que é intervencionista? Intervencionista é a especialidade que faz essa parte de cateterismo cardíaco, estente. Olha, estente mesmo. Eu falei o nome certo, né? Porque todo mundo fala um nome. Estenter, estente, estêncio. Até estêncio hoje eu já vim falar. Aí eu botei um estêncio no coração, né? Tem muito paciente que fala isso. Eu botei um estêncio. Doutora, mas essa coisa do coração e com essa coisa do coronavírus, eu queria perguntar pra senhora. Primeiro que quando a gente fala assim, grupo de risco, geralmente as pessoas falam. Grupo de risco é hipertenso, grupo de risco é quem já teve algum problema cardíaco. Faz parte do grupo de risco, Edessa? Faz, com certeza. Esses pacientes que têm pressão alta, hipertensão, diabetes, doença do coração prévia, o coração fraco, né? Que é a insuficiência cardíaca. Esses pacientes fazem sim parte do grupo de risco. Hipertensão é uma doença? É uma doença. É uma doença. É uma doença que é uma doença tratável, mas é uma doença que vale a pena a gente dizer que não tem cura, né? Olha que interessante, não tem cura. É um tratamento contínuo. Manutenção, alimentação, pouco sódio, essas coisas todas, né? Exatamente. E os remédios também, a medicação. Exatamente, é remédio pra vida inteira. O doutor, eu ouvi falar, não sei, porque toda a gente ouvi falar tanta coisa, que o remédio pra hipertensão, ele, na verdade, ele propicia a maior contaminação pelo vírus? É, isso são tudo especulações, teorias, né? Que tem um receptor de uma célula específica das nossas células, que às vezes o vírus pode agir nesse receptor e os hipertensos, eles têm um aumento desses receptores e aí pode propiciar uma infecção um pouco mais grave nesses pacientes, mas isso ainda é tudo um pouco especulativo ainda. Mas, de qualquer forma, fazem parte do grupo de risco por causa dessa questão da insuficiência, da hipertensão. A gente fica um pouco mais debilitado por causa do... Sem dúvida, sem dúvida. ...da hipertensão, de tudo isso, né? Sem dúvida. Essas doenças todas, inclusive diabetes, obesidade, elas causam mais inflamação no nosso organismo, né? Sim. Então, às vezes, a infecção pelo vírus, ela pode ser mais grave e mais severa, né? Porque não é necessariamente o vírus que ataca as células, mas muitas vezes é o nosso sistema imunológico que causa uma reação muito exacerbada e o nosso próprio sistema imunológico agride os nossos órgãos, né? É interessante, né? Então, tem muita relação com isso. Querendo nos proteger, exagera na mão, né? Exatamente, exagera na dose. Na dose aí pra gente. E quanto ao que nós temos justamente pra prevenir justamente o isolamento, ficar em casa, aquela coisa toda, né? Isso, essa é a medida mais eficaz. A medida mais eficaz. Não, eu tô dizendo isso porque de repente a pessoa... A gente fala, acabou de falar assim, ah, o remédio de pressão, ele pode propiciar. De repente a pessoa para de tomar o remédio. Não, não, isso é importante a gente ressaltar que não tem nenhuma recomendação específica pra ninguém que toma esses remédios específicos de pressão, né? Que são os inibidores de enzima conversora de angiotensina e os BRAS, né? Que a gente chama. Não tem nenhuma indicação formal pra suspensão desses medicamentos nessa fase. Não tem. Tem que controlar a pressão, continuar cuidando da pressão certinho e evitar a exposição. A pessoa que de repente fez uma... colocou um stent, hoje a pessoa nem quase nem opera. Ainda opera? Põe um pôr de safena? Põe um pôr, existe? É, diminuiu bastante. Antigamente todo mundo tinha um pôr de safena, né? Que corda, aquele tamanho que o pessoal abriu. Hoje quase ninguém mais opera. É verdade. A gente consegue resolver muita coisa hoje em dia com stent. Então a obstrução das artérias do coração, né? Que são as coronárias. Olha lá, olha isso aí. As artérias que irrigam o músculo cardíaco, nós conseguimos desobstruir isso através da colocação dos stents e a gente não precisa abrir o peito pra isso. Onde geralmente coloca o stent? É nesses... Né? 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 A gente faz muito pela artéria do punho. tem duas medicações específicas, né? Pra que o stent não venha obstruir. A aspirina ou a S se acaba tomando pro resto da vida. É, sei. Também um tratamento contínuo. E aí junto a gente associa uma segunda medicação, que é um antiplaquetário, que existem algumas opções, que aí precisa tomar no mínimo de três meses, seis meses, um ano, depende do quadro clínico do paciente. Então, uma pessoa colocou stent, ela, por causa da medicação, por causa do cuidado, por causa da propensão. Se ela colocou stent, ela tem uma propensão, então, a de repente, a uma obstrução, né? Sem dúvida. Uma vez que você já teve, a chance de ter de novo é muito maior que alguém que nunca teve. Então, por isso que esse cuidado maior em relação a essa pandemia, precisa ter também uma pessoa que já tenha passado por isso? Com certeza, com certeza. Tem que ter um cuidado maior. E existem algumas teorias também de relação de doença do coração com o coronavírus, né? Então, pacientes que... Ah, interessante. É uma coisa que está sendo bem falada. Como é uma doença muito nova, né? A gente ainda não tem tanta evidência científica robusta, né? A respeito disso, mas muitos trabalhos vêm saindo. Mas diz isso, tá parecendo que tem uma... Uma correlação, sim. Uma correlação. Porque, como qualquer infecção viral, como é o caso da gripe, o coronavírus é uma infecção viral que aumenta a atividade inflamatória do nosso organismo. Isso. E o que a gente sabe é que a doença arterial coronária, que é essa doença que entope as artérias do coração, que é conhecidas como meias, né? As artérias do coração. Então, o que a gente sabe é que essa inflamação, às vezes, ela pode instabilizar, vamos dizer, assim, uma plaquinha de gordura ali que estava quietinha, sossegada. Isso pode instabilizar e esse paciente vinha aparecer pra gente com um infarto, por exemplo. Olha, que demais, olha que coisa, demais, olha que coisa. E outra coisa que também a gente tem visto com uma certa frequência, vamos dizer, é que o coronavírus também, ele pode acometer o músculo do coração, fazer uma inflamação do músculo do coração. Porque ele vem principalmente no pulmão, mas ele pode também... Ele pode acometer qualquer órgão. Isso que a pessoa que passou pelo coronavírus, ele sai dali muito debilitado, precisa de fisioterapia, precisa, não é... Sem dúvida. Fisioterapia pro pulmão, ele não é assim, ah, eu passei por causa de uma gripe, não é isso, ele sai... É, é que é que nem eu acabei de te falar, né? Tudo muito novo, então a gente também não sabe as consequências a longo prazo, né, dessa infecção. O que a gente tem é tudo muito recente, né, que começou na China, mas faz muito pouco tempo. Então, a longo prazo, a gente não sabe como esses pacientes vão evoluir, exatamente se vai ficar alguma sequela de pulmão, coração... E onde vai ficar de pulmão, de coração? Doutora, tem um monte de dúvidas chegando. Ah, mas eu não posso perguntar porque eu... Não, eu tô brincando. É porque eu gosto de ficar só eu perguntando, mas... Mas pode, muito brincando, você pode participar mandando pelo WhatsApp da Vida Melhor, aqui ó, 0, operadora 11, 9, 50, 45, 18, 40. Só pra, eu acho que pra ilustrar pras pessoas, o vírus chama coronavírus, não é porque é de coronário, não, né? Corona, em latim, é coroa, né? Tem pessoas que falam, ah, em espanhol, que vem do espanhol, vem do latim. Corona, vem, é uma coroa. E o coronário do coração não vem de corona, vem de cor, que é o, em latim também, o coração, né? Perfeito. Cor, né? Então, acaba tendo o mesmo, porque coronário, corona, o pessoal é a mesma coisa, não. A raiz, cor é coração, raiz, corona é outra coisa. Isso é só... Perfeito. Tem pergunta? Tem pergunta? Tem... Então, vamos lá. A Débora Souza, de Natal, no Rio Grande do Norte. Doutora, nesse período de pandemia, eu estou sentindo meu coração muito acelerado. Eu também, doutora. Fico com falta de ar. Eu também, doutora. E sinto dores no peito. Devo me preocupar com algum problema cardíaco? Pode ser coronavírus? Olha aí, o que eu falei, doutora. Então, o que nós temos que ter muito cuidado, principalmente nessa fase em que está todo mundo muito aflito, apreensivo, é que, como eu estava conversando até com você antes de começar o programa, as pessoas andam muito ansiosas, apreensivas e, às vezes, esses sintomas de coração acelerado, dor no peito, isso pode ser meramente sintoma de ansiedade, né? A cabeça pensando muita coisa. Notícia, muita boa. Muita notícia, ruim. Notícia, 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 notícia. Mas o psicólogo até falou, foi de segunda, né, o Edson, né? Falou, pode ser aquele, o TAG, transtorno de ansiedade generalizada, que é, né, que a pessoa começa a sentir, isso aí, ó, palpitação, e aí, e pode levar a um erro no diagnóstico também, né? Sem dúvida. Então, o que a gente tem que sempre prestar atenção? Se essa paciente, se ela tem algum fator de risco, né? Que nem a gente tava conversando, se ela é hipertensa, né, tem pressão alta, diabetes, colesterol alto, antecedente familiar de doença do coração, se é tabagista, né, se fuma. Ah, isso mesmo. Tudo isso. Se, sim, isso leva mais a crer que talvez possa ser uma doença do coração. Mas o que a gente também tem que ver é a característica dessa dor que ela tá sentindo. Isso. Então, a dor do infarto mesmo, ela é uma dor que realmente é uma dor que você não, você sabe que não tem, que não tá legal, que tem alguma coisa errada. Porque acompanhar do mal-estar, da dor, da pressão, do quanto mais. Pode vir associada à cala, é, sudorese, falta de ar, pode irradiar, né, como a gente sabe, pra mandíbula, principalmente pro braço esquerdo. E tem uma coisa, vou perguntar, da mulher é diferente do homem, né, a dor? Pois é, a mulher é sempre um ser um pouco mais complicada. Muito mais complicada, pelo amor de Deus, é claro, né? A mulher, às vezes, se apresenta com formas mais atípicas da doença, tanto que existem trabalhos que mostram que o infarto, a doença coronariana, na mulher ela é subdiagnosticada, porque a mulher chega lá com uma queixa que não convence muito, mandam ela pra casa, mas no fundo ela tava tendo algum infarto, ou uma angina, né? Porque às vezes ela não sente dor, mas sente desconforto, sente alguma coisa. O homem é mais, né? É mais típico. Mais típico. Mesmo porque o homem é muito mais mole, qualquer coisa o homem já tá sentindo dor. É verdade, qualquer coisa a gente já tá sentindo dor. É verdade. Qualquer coisa a gente já tá sentindo dor. E a mulher é forte ali, ó, forte, e ela vai aguentando, vai aguentando. E por isso que geralmente, talvez a gente fale assim, ah, homem tem mais infarto do que mulher, mas de repente não é, né? É, então. Não é isso, né? Provavelmente não. É o que a senhora falou, subdiagnosticado. Subdiagnosticado. E a incidência na mulher vem crescendo, né? Também, né? Nos últimos tempos. Mas tem mais, só pra você que tá acompanhando a gente, já tô conversando com a doutora Fernanda Mangione, cardiologista, cardiologista e intervencionista da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia e Intervencionista. Atuo nos hospitais Beneficência Portuguesa, Oswaldo Cruz, e tenho especialização em pesquisa clínica pela Universidade de Harvard. Olha que coisa, doutor. Olha, tem mais perguntas que o pessoal tá fazendo? Vamos lá, tem mais perguntas. Ó, a Ana Pereira é de São Paulo. Ana Pereira. Sou recém infartada. Ainda estou com a receita do médico da internação. Olha, então faz pouco tempo mesmo. Devo procurar um cardiologista nesse momento de coronavírus? Isso é uma pergunta muito boa, muito pertinente. A nossa recomendação, né? Dos médicos, de maneira geral, das consultas presenciais, é que elas devem ocorrer apenas se o paciente não estiver bem. Não estiver bem. Se puder evitar, evite. Se puder evitar, evite, né? Porque, como todos sabem, o certo é ficar em casa agora. E muitos médicos estão disponibilizando consultas online. Online. Isso é, hoje em dia... Isso pode? Pode. Então, sai uma resolução do Conselho Federal de Medicina permitindo, né? De forma extraordinária, esse tipo de atendimento. Até então, isso não era permitido. Porque o atendimento, ele é feito assim, você vê a pessoa, ela vai te falar o que está sentindo, o que está acontecendo e tal. É, a gente perde um pouco a parte do exame físico, que é muito importante, mas eu acho que muitos pacientes têm aparelho de pressão em casa, conseguem dar algumas informações para a gente e já conversando e vendo o paciente, a gente consegue pedir exames, né? Podemos solicitar exames. Pode fazer. E prescrever a medicação. Pode prescrever? Pode, pode. Pode prescrever, de repente você manda por e-mail, alguma coisa? Pode, é, mesmo virtualmente pode. Virtualmente pode. Que demais. Agora, esses aparelhos de pressão que... Olha, vou te falar uma coisa. Cada aparelho tem uma pressão do jeito. Gente, cuida com esse aparelho de pressão, porque tem aparelho de pressão que você põe, dá 22, 24, você está morrendo, está infartando. Pois é. Tem muita coisa que não é regulamentada, né? Tem que ser certificada pelo Inmetro, né? O aparelho de pressão e geralmente esses de punho não são muito confiáveis. Não é, não é. Geralmente é o de braço. É, esses de punho, pelo amor de Deus, eu conheço lá na minha paróquia, eu conheço gente, eles dizem, ah, eu estou com 24 de pressão. Não, não vai, eu sei que é boa, eu sei que é boa, é aquela coisa do punho. Porque o jeito que eu coloco, o jeito que eu coloco, não dá, às vezes não é totalmente confiável. É verdade. Vamos lá. Doutora, se deixar nós conversas a noite, o dia inteiro aqui. Olha o Antônio de São Paulo, eu tenho bronquite, olha, tem muita gente que está falando que tem bronquite, está muito preocupado, tem bronquite e às vezes sinto uma arritmia no peito. Tenho apenas 40 anos, devo me preocupar? Preciso tomar algum cuidado extra com o coronavírus? Ó, é bom a senhora falar sobre arritmia, isso é interessante, bronquite, arritmia, que ele quis dizer é uma, porque acelerou, né? Uma taquicardia, não sei se de repente é uma taquicardia, né? É, então, o que a gente sabe também? Que esses pacientes que têm algum problema pulmonar, alguma pneumopatia, como é o caso da bronquite, eles têm que tomar um cuidado adicional, né? Porque nós sabemos... Também está no grupo de risco. Está no grupo de risco, sem dúvida nenhuma. E muitas vezes esses pacientes, eles usam medicações que são broncodilatadores, as bombinhas, que elas aceleram o coração. Não necessariamente isso é arritmia, às vezes é só uma aceleração normal do coração induzida pela medicação, mas pode gerar também maior chance de arritmia, essas medicações, né? Uma pessoa que tem arritmia, ela tem já o coração mais acelerado? Não necessariamente. Tem descompassado. Existem vários tipos de arritmia, arritmias mais rápidas, mais lentas, então é bastante variável, mas uma sensação frequente é a palpitação, né? A batedeira no peito, as arritmias geram bastante essa sensação. Essa é... Ele é jovem, ele tem 40 anos. 40 anos. Muito jovem, muito jovem. Exato. E isso que deve ser, às vezes, a bombinha, é. Aí vem, liga, ansiedade, tá com medo, aquela coisa. Exatamente. A falta de ar, bombinha e tal, e aquele negócio, né? É, e tem uma arritmia muito frequente, que não é nem considerada uma arritmia, mas uma coisa que se chama extra sístole, que às vezes é um batimento do coração um pouquinho fora da hora, mas que é uma coisa super benigna e que muita gente sente, se assusta, que depois sente até uma sensação de pausa, que parece que o coração bate mais forte e dá uma pausa. Isso é uma arritmia benigna e muito frequente, muito normal, que muita gente aí de casa deve sentir isso. Então, não é nada que tem que se assustar, não. E eu, às vezes, sinto meu coração bater, assim, quando eu deito de alguma forma, eu sinto, tuc, 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 falo, opa, o que que tá acontecendo no meu coração? Que bom que tá batendo, né? Aqui, tem mais perguntas? Vamos lá, olha lá. O Flávio Souza é do Rio de Janeiro. Olha, eu não tenho problemas cardíacos, mas testei positivo para a Covid-19. Estou tendo todos os cuidados conforme a orientação médica, mas devo me preocupar com o meu coração? Irei adquirir alguma doença ou irei deixar o coração debilitado? Olha aí. Pois é, essa é uma pergunta muito interessante que volta ao tema que a gente estava conversando antes, né, da correlação do coronavírus com o acometimento cardiovascular. O que que a gente sabe? Que aproximadamente 20 a 30% dos pacientes que são internados com coronavírus, eles podem ter alguma forma de acometimento da musculatura do coração, tá? Isso, que porcentagem, você já falou 20%. É, entre 20 e 30%. É, que isso se dá, a gente faz esse diagnóstico, por um aumento de uma enzima que é produzida no coração que se chama troponina. Então, o que que os estudos já mostraram? Que os pacientes que têm a troponina aumentada, eles são pacientes que ele tem uma propensão de uma evolução pior da doença, inclusive com taxas muito maiores de mortalidade. Sei. Então, o que eu recomendo, assim, procurou o hospital, não tá bem, não tá legal, tá tendo falta de ar, nos hospitais, o ideal é sempre dosar a troponina. Troponina. Isso, que ela é um marcador de gravidade da doença, é isso que a gente sabe. Mas se ele tá bem, tá evoluindo bem, assintomático, foi tudo bem, fique em casa e ficar de olho caso tenha alguma piora significativa que chame a atenção. A piora vai ter quando a pessoa chega aí pra UTI, aquela coisa toda, bem entubada, com tudo isso, né? Ele tá fazendo tudo direitinho, Flávio. Fica fazendo tudo direitinho. Calma, fica tudo direitinho, não vai ficar com nada, não, tenho certeza que não vai ficar com nada. É que o melhor lugar pra se tratar é em casa. É em casa. É possível, né? É, a pessoa não precisando daquilo do cuidado, do respirador. Pra todo mundo é melhor, pra um sistema de saúde, pra pessoa, pra todo mundo é melhor. Tanto que a orientação não é todo paciente que apresenta tosse, febre e ir pro pronto-socorro correndo, né? É observar, ver como que vai evoluindo, se tá bem, se tá e tal. E aí, se tiver falta de ar, sim, pronto-socorro, porque é um sinal de alerta de que as coisas podem não estar indo tão bem. Mas a falta de ar, gente, não é aquela falta de ar da ansiedade, não. É uma falta de ar que se prolonga, né? Sim, com tosse, que geralmente é uma tosse seca, que se apresenta com febre também. Porque a falta de ar da ansiedade, mas depois passa, né? É, calma. É, e pronto. Calma, um pouquinho de maracujá, um chá. E a falta de ar, da mesmo, a dispineia, né? Dispineia, é uma falta de ar que realmente a pessoa... Isso, incomoda. E o que a gente sabe é que 80% das pessoas que contraem o vírus, a doença, elas evoluem de uma forma muito benigna, né? Não vão nem precisar de internação hospitalar. Então é a grande maioria dos casos. As pessoas ficam com a coisa de que vai ficar mal, mas a maioria vai bem. Não chegam, são só as notícias da morte do... Eu falo, pronto, mas não chega notícia. Olha, tal pessoa teve, tal pessoa teve, tá bem, tal pessoa teve, tá bem, tal pessoa... Não, não tem. Exato. Eu achei muito interessante o secretário, Davi Whippe, né? Ele teve a doença, as pessoas acompanharam, ele estava em casa, né? Sim. E ele tranquilizava também as pessoas, eu acho interessante. Ó, só tá bombando porque não tem tanta pergunta ali, ó. Eu tô enrolando aqui, ó. Não se identificou. A doutora falou sobre a dor na mandíbula. É só de um lado ou dos dois lados da mandíbula? E essa dor é da em mulher e o homem também? Aí, ó, tá vendo? Então, a dor da mandíbula não é uma dor isolada, geralmente, da mandíbula. A dor isolada na mandíbula é muito raro de ser uma manifestação da doença do coração. É um problema até de articulação, ATM, essas coisas. Então, geralmente, é uma dor que vem associada a uma dor no peito e a dor no peito, a característica mais típica dele é uma dor em pressão ou aperto, como se tivesse alguém sentado em cima do nosso peito. E é uma dor que, a gente fala, que irradia pra mandíbula. Não tem um lado específico da mandíbula e pode dar tanto em homem quanto mulher. É uma dor que irradia. E é o seguinte, eu, quando vejo o médico falar assim, ela falou, eu já começo a sentir dor, né? Eu sou desse jeito, começo a sentir dor. Cadê o Rodolfo? O Rodolfo é desse jeito também. O Rodolfo também é diferente de todas as dores, todas as dores, todos os sintomas, a gente tem tudo isso. Mais uma lá, vamos ver, ó. Também não se identificou. Olaf, cirurgia de safena em outubro de 2019, ó, há menos de um ano. Chata. Minha perna, onde foi retirada a veia pra fazer a safena, continua inchada. Teria alguma outra maneira de desinchar, além da caminhada? Obrigado. Geralmente fica inchado quando tira? Então, é que a veia, que nem a gente tava falando, ela traz o sangue de volta pro coração, né? Às vezes a safena era bem importante, que tirou, mas geralmente ela não faz falta, não. Não faz falta, não. Não, mas ele deve ter também alguma doença vascular associada, das outras veias. Pra deixar a perna mais inchada. Isso, aí o que eu recomendo é, geralmente, coloca a perna pra cima sempre que possível pra ajudar o retorno e usar a meia elástica. Ah, meia aquela? Sim. Suave, compreendendo, mais suave. É, moderada a compressão, geralmente é o ideal. Moderada a compressão, melhor. Melhor. E é muito bom. Aliás, a meia elástica é uma coisa muito boa pra muita gente que deveria usar. Muita gente. Muita gente, né? Tem que colocar logo de manhã, na hora que acorda, porque depois que já inchou, não adianta mais. Ana, cuida pra não fazer garrote aqui em cima, direitinho, né? Direitinho pra não ficar fazendo nada. Mas a Tatiane, ó, o meu filho em 2018 teve água no pulmão, no coração, né? E na barriga. Água no pulmão é aquela, é, 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 junta o líquido ali, né? Naquela... É, geralmente decorrente de problemas cardíacos mesmo. Ele precisou de drenagem. Ele está em grupo de risco? O que eu faço? Então, é um pouco vago. A gente precisava saber um pouquinho mais se essa doença... Não deve... Ela falou, meu filho não deve ser muito, muito velho, não. Não deve, não. É, o que vale a pena saber é se o filho tem uma cardiopatia ou não, né? Se ele tem, ele acaba se enquadrando nos grupos de risco. Se ele é jovem, acaba diminuindo um pouco o risco dele. Mas, tendo alguma cardiopatia, geralmente entra no grupo de risco, sim. Agora, não sei se é uma doença que já curou, uma doença que ele teve e passou. Ele precisou fazer drenagem, a drenagem, então foi uma coisa bastante grave, né? É, às vezes eles fazem acite, que chama aqui, o líquido, isso, barriga d'água, acite, né? Isso. Foi uma coisa pontual, não. Mas se é uma doença que continua, uma doença crônica que ele tem, que ele trata, aí tem que ficar mais de olho mesmo, é mais risco. Doutora, o coração e o pulmão são dois órgãos que trabalham muito junto, né? Muito. Se um não funciona bem, sobrecarrega o outro, se o coração teve alguma coisinha, o pulmão já não faz, né? Os dois tem que estar muito em harmonia ali, né? Porque o pulmão que oxigena o sangue, que volta para o coração, para o coração mandar para o corpo, né? Então, eles são órgãos que vivem... Exatamente, o pulmão não foi, o coração sobrecarrega. Exato. Aí, aquela coisa, né? Eles são muito interligados mesmo, bastante. Aí, o rim que não suporta depois, aquela coisa, é uma coisa... Tem mais pergunta? Sim, tem mais. Mais pergunta, então, olha. Não se identificou e é de Minas Gerais. Quem tem obstrução nas carótidas? Eu tenho um pouquinho também, eu já fiz o exame, eu tenho um pouquinho. Aqui, ó. Jura, padre? Então, joga. Mas depois, a minha cardiologia falou que me deu uma melhorada. É, ah, que bom. Quem tem obstrução nas carótidas, é propenso a uma complicação mais severa, se for acometido pelo coronavírus? Além do problema de mais de 56% de obstrução, ela tem 56% nas carótidas, sou hipertensa, tenho bronquite, tenho 66 anos de idade. É, então, essa... Um monte de coisa que é do grupo de risco, tá? Mais de 60. Exatamente, ela preenche vários critérios de grupo de risco, né? E uma coisa que a gente sabe é que a doença de obstrução das artérias, seja das carótidas, do coração, ela é uma doença que é geralmente sistêmica, né? Ela não pega uma artéria só. A maioria das vezes, quem tem uma plaquinha de gordura aqui, tem no coração, tem na artéria da perna, né? Então, com certeza, ela precisa ficar... Doutor, e 56% é considerável, né? É, é moderável. É uma coisa bem... Agora, para essa questão da obstrução, é recomendado cirurgia fazer? Não, não. A cirurgia, ela só é recomendada em casos bastante específicos, geralmente em pacientes que têm sintoma, sintomas de... Como se fosse de derrame, AVC, essas coisas mais passageiras. Ou obstruções muito severas, maior que 90%, que acomete os dois lados, são critérios bem específicos, mas nas carótidas, ao contrário das coronárias, o tratamento é muito mais conservador para pôr estente, para operar, do que para o coração. Do que para o coração. Então, sempre que tiver qualquer dúvida, é bom procurar um neurologista para avaliação. Ah, isso que é o neurologista, que seria então? Neurologista. Neurologista? Sim. Não é o cardiologista? Engraçado. Não, não. Que coisa. Geralmente é o neurologista que vê essa parte das carótidas, porque as carótidas, elas irrigam o cérebro, né? É, porque geralmente está muito ligado com a questão do, como se chama, do aneurismo, aquela coisa toda, né? Existem intervencionistas, que são cardiologistas, que até fazem as angioplastias de carótida, né? Mas... Tem estente para carótida? Tem. Tem, com certeza. Uma coisa boa isso, então, gente. É muito bom. Dá para botar o estente na carótida? Sim. Porque a carótida também é bastante... É mais calibrosa, né? Sim. Olha que interessante. Tranquilo, vamos dizer assim, mas... É, eu conheço. E eu acho, agora eu vou dizer uma coisa, todo mundo tem que ter, tem que passar e tem que ter um acompanhamento com o cardiologista. Eu acho que isso é importante, né? É. Eu, eu, eu... Tem que ter, porque é o seguinte, a gente precisa, em determinado momento da vida da gente, passar por um cardiologista e ter um acompanhamento com o cardiologista. Você tem toda a razão, padre. Até porque os cardiologistas, por formação, eles são clínicos gerais. São clínicos gerais. Então, nós, para virarmos cardiologistas, necessariamente a gente faz a residência de clínica médica. Então, o cardiologista, ele pode ser o seu médico de tudo, né? É isso mesmo. É verdade. Ele pode ser o seu médico, aquele, o seu médico. Ah, o seu médico vai tratar de tudo. Até ele dá unha encravada, ele vai tratar do... Mas não vai no médico para ir de um encravado. Mas a gente precisa... Eu me sinto muito tranquilo perto de um cardiologista. Me sinto mesmo. Me perto de um cardiologista, eu sinto mais tranquilo que ele vai ver isso. Ele contém uma visão mais total da pessoa, né? É, global, né? Olha, eu queria agradecer a senhora, que a senhora é muito clara nas exposições, você é tão bom, né? Geralmente, médico e padre fala com muito empolado, muito coisinha, fala muito claro. Olha, quero agradecer a doutora Fernanda Mangiwani, cardiologista da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Interversionista. Trabalha nos hospitais de Beneficência Português, Oswaldo Cruz. Tem pesquisa clínica pela Universidade de Harvard. Eu posso dar os contatos agora. O contato é da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica. Atenção, vamos lá, gente. O site é sbhci.org.br. Sbhci.org.br. E o Instagram é arroba sbhci, arroba sbhci, tá bom? Doutora Fernanda, muito obrigado. Muito obrigada, padre. Foi um prazer imenso participar do seu programa. É porque acabou o tempo que eu tinha milhões de outras perguntas para fazer aqui, tá bom? Tá certo? Muito obrigada. Não pode abraçar? Não pode, mas é um prazer. Tá certo? Muito obrigado, tá bom?